O tempo parece ter parado por uma década nas cidades próximas à antiga usina nuclear de Fukushima, no Japão. Cidades como Futaba permanecem quase desertas apesar dos esforços das autoridades japonesas para descontaminar e revitalizar a região. Ruas recém-pavimentadas, mas vazias, e novas estações e vagões de trem sem um único passageiro, esses são cenários comuns por aqui, onde casas e empresas também permanecem abandonadas, como se não tivesse passado um dia sequer no desastre atômico desencadeado por um terremoto seguido de tsunami em 11 de março de 2011. Traços do acidente que obrigou a evacuação de mais de 160 mil pessoas e o fechamento de cidades inteiras devido à contaminação radioativa ainda são visíveis nas áreas afetadas, onde o governo japonês investiu quantias multimilionárias para recuperar uma normalidade que ainda parece distante. Coincidindo com o décimo aniversário do desastre, Fukushima foi escolhida para sediar o início do revezamento da tocha olímpica no Japão. O revezamento passará por cidades que ficam dentro do chamado raio amaldiçoado de 20 quilômetros ao redor da usina. Partes destas localidades foram novamente declaradas habitáveis pelas autoridades após árduas tarefas de limpeza, descontaminação e reconstrução. Apesar disso, ainda há muito lixo e sinais de que aqui o calendário permanece parado no dia da tragédia.